Você é daquelas pessoas que tem dificuldade em permanecer no treino de pular corda por muito tempo? Esse vídeo aqui a gente vai treinar juntas e eu quero mostrar pra você que existe possibilidade de você manter o seu treino por menos de 10 minutos e aumentar a sua resistência física e o seu condicionamento também. Fica comigo até o final do vídeo e vamos treinar juntas! Olá! Seja muito bem-vinda ao meu canal! Eu sou a Priscila Toledo, fisioterapeuta e tenho como estilo de vida o pular corda. Hoje eu vim aqui pra gente treinar juntas e pra isso eu abri a porta da minha casa pra te mostrar que qualquer espaço tem possibilidade de a gente treinar. Não precisa ser numa academia, não precisa ser em algum lugar específico. Pode ser em parques, pode ser na varanda da sua casa, pode ser no meio da sua sala, como você tá vendo aqui e não tem problema nenhum. O que você vai precisar é apenas de um tênis bom pra amortecimento. Eu sempre recomendo pra pular corda que você utilize tênis ideal pra corrida. Você vai também precisar de uma corda e um tapetinho pra gente poder se aquecer, pra gente fazer a mobilidade. É só isso que precisa e, claro, de pelo menos 10 minutinhos, de 2 a 3 vezes na semana. Antes da gente começar o nosso treino, eu peço que você deixe aqui o seu like. O YouTube vai entender que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas. E não deixa de se inscrever também pra que a gente possa treinar sempre juntas. Antes de começar, a gente vai preparar o nosso corpo pra ele receber os pulos. É muito importante a gente fazer esse pré-aquecimento, a gente fazer uma mobilidade antes de começar os exercícios pro nosso corpo entender que ele tem flexibilidade o suficiente pra aguentar todo o impacto. Então, é de extrema importância que a gente separe ali alguns minutinhos antes pra gente poder preparar o nosso corpo. E vamos juntas! Você vai sentar no chão. Primeiro, a gente vai começar com a mobilidade de quadril e membros inferiores. Vamos sentar no colchonete e vamos juntas. Sentou. Pés apoiados na largura dos ombros. Cotovelos esticados. E você vai descer um joelho no sentido do seu calcanhar. E vai voltar. Virou, trocou de perna e volta. Tenta subir menos possível o bumbum, tá? Pra gente poder mobilizar bastante o quadril. Então, ó, pra um lado e pro outro. A gente vai contar aqui vinte vezes. Um. Dois. Cada lado é uma contagem. Três. Quatro. O bumbum vai escorregando. Cinco. Você vai ajustando-se. Seis. Sete. Quanto mais próximo do chão o joelho tiver, oito. Melhor. Porque aí você vai... Nove. Você vai conseguir ter uma mobilidade maior. Dez. Mais dez. Onze. Pode acelerar conforme você for pegando o jeito. Doze. Tá vendo que escorrega o bumbum? É super natural. Treze. E aí você vai ajustando. Quatorze. Sente mobilizando o quadril. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Por último, vinte. Prontinho. Tá aqui nessa posição? Aproveita. Vai fazer o seguinte. Você vai ajoelhar no tapetinho. E vai colocar um pé à sua frente. Um pé. Joelho. Noventa graus. Você vai, ó. Levar pra frente. Levar pra trás. Dois. Três. Quatro. Dez vezes. Cinco. Seis. Sete. Postura, ó. Oito. Sempre alinhada. Nove. Dez. Evita tirar o calcanhar do chão. E aqui a gente vai estar mobilizando quadril, joelho e tornozelo. Troca de perna. Mesma coisa. Calcanhar sempre preso no chão. Ângulo de noventa graus. Pra frente e pra trás. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Saiu daqui, a gente vai ficar na postura chamada córcoras. Quem é que já fez essa postura? É um dos exercícios mais completos pra mobilidade, alongamento e relaxamento. Você vai sentar. Fica aqui de frente pra vocês. Pés na largura dos ombros. Vai descer. E mantém a postura reta. Se você tiver alguma dificuldade pra fazer isso aqui, vou dar uma dica pra vocês. Vocês vão pegar uma cadeira. Vocês vão pegar uma cadeira. Apoie aqui na cadeira. Certifique-se de que a cadeira vai ficar presa no lugar, tá? Às vezes a cadeira é muito leve e vocês podem acontecer algum acidente aí dentro de vocês, dentro de casa. Então, ó. Segura a cadeira. E, ó. Usa a cadeira como um suporte pra que você continue com a postura reta. Mantenha os cotovelos, ó. Apoiados aqui no joelho. Coluna sempre reta. Não fique jogada, tá? Então, ó. Usa a cadeira pra manter a postura. Fica aqui 20 segundos. Sente esticando. Sente a região do quadril. Sente a região da lombar. Tornozelos também a gente consegue sentir. Deu os 20 segundos? Subiu. E você pode aproveitar a cadeira pra fazer um outro aquecimento. O que a gente vai fazer? Não precisa necessariamente sentar. Simule que vai sentar só pra você entender o movimento. Não é isso aqui, tá? Usa a cadeira pra você entender que o bumbum vai pra trás. O joelho fica paradinho no mesmo lugar. Então, ó. Sentou. Subiu. Chegar mais pertinho aqui da cadeira. Sentou. Subiu. Se não der pra sentar, tudo bem. Fica só até no meio do caminho. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Perdi as contas, mas vamos lá. Vamos supor que tá no quarto. E... Cinco. Seis. Coluna sempre reta. Sete. Oito. Só o aquecimento, hein? Nove. E... Dez. Ok. Membros inferiores estão semi-aquecidos. Agora a gente vai aquecer a parte superior do corpo. E a gente vai usar a corda. Olha lá. A minha corda é a corda segmentada. Eu vou deixar o link aqui da loja na descrição desse vídeo, caso você se interesse. Ela é uma corda que ajuda muito. Ela melhora não só na nossa habilidade, mas ajuda muito a gente ter um controle dos movimentos. Mas antes de falar dela, a gente vai aquecer. Então, vamos lá. Vocês vão pegar a corda de vocês na largura do ombro. Vai subir e vai descer. Só isso. Subiu. Desceu. Desceu. Dois. Três. Dez vezes. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vai agora manter na linha do ombro e vai girar para trás, olhando a sua mão esquerda e volta. Vira para o lado direito. Olha lá para o seu punho direito e volta. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Vou virar de lado para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E aí, virou para o lado direito, continua olhando para a sua mão direita e com os braços esticados. Vurou. Vai e volta. Vai e volta. Você pode contar também dez vezes. Vamos lá. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Por que a gente tem que mobilizar os ombros? Para na hora dos giros, a gente não perder o compasso. Para a gente não perder o ritmo. Então, é muito importante você ter o ombro também flexível. Pular corda, gente. Trabalha o corpo inteiro. E para isso, a gente também tem que trabalhar o corpo inteiro. Tem muita gente que acha que só vai trabalhar panturrilha. Que só vai pegar a posterior de coxa, mas não. É um trabalho completo. Pega abdômen, pega braço, pega perna, pega tudo. Para terminar aqui, você vai pegar na extremidade da corda. Pegou aqui na pontinha, pegou na outra ponta. Braços esticados e você vai passar na linha do corpo. Jogando lá para trás. Pegando toda a amplitude do ombro. Vai e volta. Dois. E volta. Eu vou virar de lado para vocês verem, tá? Três. Virando de lado aqui, ó. Quatro. Pega bem a pontinha que fica mais fácil para passar para o outro lado, para trás, tá? Cinco. Seis. Está acabando o aquecimento. Sete. Oito. Nove. E dez. Agora, eu separei um treino para a gente poder fazer, que vai ser basicamente três movimentos. Eu vou ensinar para vocês primeiro os três movimentos, para a gente poder apertar o play para o nosso treino oficial. Então, o que a gente vai precisar fazer? O pulo simples, movimento lateral e o pulo alternando os tornozelos. Caso você tenha dor no joelho, eu recomendo que pule sempre com os dois pés juntos, tá? Evita pular com os pés alternando. Porque você vai jogar muito peso para uma perna só e pode gerar uma sobrecarga ainda maior. Então, se você tiver algum desgaste articular no joelho, evita fazer o movimento alternando e sempre pulo com os dois pés. Tá bom? Vou tirar aqui o colchonete para a gente poder fazer o nosso treino. Já prepara aí a garrafinha de água também. Espero que você já tenha a sua garrafinha de lado, para a gente ir se hidratando durante as nossas pausas. Mas antes, eu vou passar para vocês, como eu falei, os três movimentos principais que a gente vai fazer aqui durante esses dez minutos de treino. Bom, vamos lá. Primeiro, sem a corda. A gente vai fazer o pulo simples. O pulo simples é aquele mais comum que a gente já conhece. Vou mostrar com a corda e depois a gente vai treinar sem a corda. Que é com os dois pés juntos, esse daqui. Vai no ritmo que vocês conseguirem. Esse é o pulo simples, ok? Como é que vocês vão fazer o pulo simples? Cotovelos pertinho do corpo. Palma da mão sempre virada para frente. Você pegar aqui da sua manopla, com o seu indicador, nessa posição aqui, pode ser que ajude bastante também vocês a coordenar o movimento, tá bom? Então, ombros sempre relaxados. Mantenha sempre o ritmo de braços e pernas. E a gente vai fazer primeiro sem a corda. Você vai fazer um educativo. Toda vez que o seu pé estiver no alto, você vai bater na coxa. Esse é clichê, todo mundo faz antes de pular corda. Vamos lá? Pulou? Um, dois. Escuta o barulho. Ó, escutou a palma na coxa, escuta o pé no chão. E tenta, se atente a esse barulhinho para você entender se você está no ritmo ou não. Então, vamos lá, ó. O pulo, ele é para cima. Você não precisa botar o seu pé para trás, você não precisa ciscar. Você não precisa fazer um movimento muito amplo. Você não precisa tocar o calcanhar no chão. O movimento, ele é simples mesmo. Vou virar de lado para vocês verem. Que o pulo, ele é na vertical. O joelho não dobra muito, não estica muito. Se você mantém esse pulinho mais baixo, o impacto também é bem menor. Para vocês terem uma ideia, eu não sinto absolutamente nada no joelho. E olha que eu já fui diagnosticada com chondromalácea grau 3, quando eu fazia corrida em 2019. Hoje eu não sinto absolutamente nada. Claro que eu faço fortalecimento também na academia. Eu tenho todo um preparo físico, muscular, para manter os meus treinos com a corda. Mas vamos lá. Agora com a corda. Você já aprendeu? Você fez o educativo aí junto comigo, né? Subiu, bateu no bumbum. E vai pegando, vai fazendo até você pegar o ritmo. Pegou o ritmo? Agora a gente vai pegar a corda. Pega aqui, ó. Sempre na pontinha da manopla. Eu vejo muita gente pegando aqui, ó. Quando a gente pega aqui, a gente acaba atrapalhando o movimento da corda. O movimento não fica fluido. Então, ó. Sempre na pontinha. E o indicador, ó. Nessa posição. Ok? Então vamos lá. Pulo simples. Vai no seu ritmo, tá? Não precisa acelerar. Se a gente acelera, a gente realmente perde o ritmo. Então, ó. Mantém na velocidade que você conseguir. Conforme você for melhorando, aí você pode acelerar. Aí, ok. Mas, enquanto isso, vai na manha. Segundo movimento. Alternando. A gente chama de boxeador. É o simples, só que a gente vai jogar para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Primeiro a gente vai fazer assim a corda, tá? Sempre que você for fazer algum movimento, comece com um pulo simples. Eu te garanto que vai te ajudar muito. E você não vai ficar toda embananada na hora de emendar um movimento no outro. Então, sempre que você for pular, começa com um pulo simples e depois você vai fazendo as variações. Então, primeiro, sem a corda. Você vai começar com um pulo simples, ok? O boxeador, jogou, mas continua pulando. O pouso do calcanhar é que muda. E aí, você vai jogar o calcanhar para o chão. Não precisa encostar, tá? Aqui eu estou encostando porque eu estou fazendo sem a corda. Mas, olha lá na lateral. Vai começar com um simples. E vai jogar, ó. Vai pousar o calcanhar embaixo. Pousou, pousou. Pousou, pousou. E é muito importante vocês manterem o tronco reto, tá? Porque é natural a gente cansar e, ó, ficar para baixo. E aí, isso daqui a gente perde total ritmo de conexão de movimento de braço e movimento de perna. Então, ó. Postura sempre. Costas contraídas. Peito aberto. E coluna esticada. Não precisa ser para trás demais. Também não precisa ser para frente demais. É sempre um meio termo. Então, ó. Simples. Boxeador. Simples. Boxeador. Simples. Alternando os pés. Eu gosto de falar alternando os pés. Vou fazer de frente aqui agora. Simples. Alternando os pés. Simples. Alternando os pés. Caso você tenha dificuldade para fazer isso com a corda, você pode tranquilamente fazer sem a corda. Não tem problema nenhum. Conforme você for melhorando, opa, já está ficando automático. Já estou sabendo fazer. Escovar o dente não se tornou um hábito automático? A gente não escova o dente sem olhar nenhum tutorial, certo? Pular a corda também é a mesma coisa. A gente precisa ter um hábito para entender que isso pode ser o mais natural possível. Ok? Então, agora a gente vai fazer com a corda. Pulo simples. Depois, alternando os pés. Simples. Alternando. Joga para um lado e joga para o outro. Olha a coluna, retinha. Vou fazer de lado para vocês verem. Simples. Alternando. Simples. Olha a coluna. Eu não estou em nenhum momento assim. Vocês podem perceber também que o movimento, que o ritmo de braço e ritmo de perna é sempre o mesmo. Quando a gente perde ali o movimento, aí desanda tudo e faz aquela bananeira toda. Então, mantenha o ritmo. Por isso que eu sugiro que vocês sempre treinem ouvindo música. Porque o ritmo da música é infalível. A gente consegue acompanhar o ritmo da música e naturalmente o ritmo traz aqui com a corda, para a corda. Entenderam? Então, vamos lá. Simples. Alternando. Simples. Alternando. As costas, sempre... Vou até virar de costas aqui para você. As costas, ela fica sempre contraída. Não necessariamente você precisa de estar tensionada. Não, mas é algo... Entendeu? É algo intuitivo, que você vai contrair bem as escápulas. Vou fazer de costas aqui para vocês verem. Você está de frente, você está pulando simples. Alterna. Olha o cotovelo, como ele fica bem paradinho na linha pertinho do corpo. Ele não fica aberto. A mão não fica segurando aqui. Então, é sempre pertinho de você. Traz a corda para você. A corda, ela é nossa amiga. A gente precisa se manter, ó, conectada. Entendeu? Entendeu a lógica? Tá. Terceiro movimento. Esse daqui é um truque que eu uso e ele é infalível. Porque enquanto a gente está fazendo esse movimento, a gente está descansando. Porque a gente não necessariamente precisa fazer o pulo. Então, ó. Levo a corda para um lado, a corda para o outro. O movimento lateral com o braço. Você não precisa pular. Só isso. Como é que você vai fazer isso? Se você não tem a menor ideia, você vai fazer o seguinte. Você vai esticar os dois braços. E vai fazer um oito. Sabe aquele símbolo do infinito? Não é um oito deitado assim, ó. Na vertical. Na horizontal. Você vai, ó. Para um lado e para o outro. Primeiro com o braço esticado. Entendeu o movimento? Agora você vai trazendo aqui, ó. Para perto do seu corpo. Porque a gente precisa estar pertinho da nossa corda. Ela é nossa amiga. É uma analogia bem infantil, mas funciona, tá? Então, ó. Para um lado e para o outro. E agora? Com a corda. Se eu fizer isso, eu vou... 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 A corda segmentada, ela te dá esse poder. Você tem um poder sobre ela. Isso é bom, né? Literalmente, a mulher empoderada. Vamos lá. Brincadeiras à parte, ó. Pegou o ritmo? Agora você traz aqui, ó. Para pertinho de você. Porque a corda não é sua inimiga. Você não precisa correr dela. Você precisa andar com ela, ó. Traz aqui, ó. Faz um movimento oito. De frente, agora. Primeiro, o braço esticado. Até você encontrar o seu movimento. O seu ritmo. Sempre, ó. Aqui. Não precisa fazer isso aqui, ó. Se você cruzar. Se você entrelaçar as suas mãos. Aí fica difícil na hora de você ter que fazer o movimento. Porque até você descruzar os dedos. Você já perdeu total o seu ritmo. Então, ó. Uma manopla em cada mão. Juntou. E fez o movimento. Rodou. 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 Foi ficando fácil? Traz para perto de você. Porque a corda não é sua inimiga. Traz aqui para pertinho. E agora, ó. Agora você já pode brincar. Você traz para um lado. Traz para o outro. Só esse movimento aqui, ó. Aí você já pode girar o quadril. Não necessariamente você precisa pular. Pode pular. Você vai, gira para um lado, gira para o outro. Mas isso é um avançado. Eu vim aqui numa outra oportunidade para a gente fazer esse treino pulando, avançando, jogando para um lado. Fazendo rodopios. Vamos apertar o play? E vou te falar como é que vai ser o nosso treino. Serão 30 segundos de exercício e 30 segundos descansando. Nesses 30 segundos de exercício, você não precisa, vamos supor, se você errar, você pode continuar e movimentar apenas o braço. E nos 30 segundos de descanso, movimente os braços. Caminha, anda, porque senão o seu corpo vai entender que você está pronta para parar e aí você vai começar a arrumar várias desculpas para não continuar o seu treino. Então, nos 30 segundos de descanso, você vai estar sempre em movimento. Movimento o braço para um lado e para o outro, mas não fica parada. Movimento o pé, alterna o pé sem ter que pular, está tudo ok. Beleza? Vou apertar o play aqui. Durante os 30 segundos, pulo simples sem a corda. 1, 2 e... 30 segundos. Só o pulo simples. Vou virando de lado para vocês verem o movimento. Só o pulo simples. Cuidado com o joelho, tá? Sempre para cima. Sempre para cima. Pele não vai para trás, tá? Você não faz esse movimento aqui, que eu nem sei fazer, mas é sempre para cima. Vamos lá. 30 segundos. Descansa. No descanso, ó. Movimento o braço. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Vai movimentando, anda, saia do lugar e vai começar em 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos para começar. 5, 4, 3. Agora com a corda. 1, exercício. 30 segundos. 30 segundos só. Aguenta firme. E não me abandona. 20 segundos. Se errar ou se cansar, movimenta só o braço. Faz sem a corda. O importante é você pular. 5 segundos. Descansando e movimentando. Aqui a gente carrega a pedra enquanto descansa. Descansa, carrega a pedra. Tem um ditado assim, não tem? Eu sou péssima para essas piadas. Mas vamos lá. 18 segundos. Movimenta. Anda. Saia do lugar. Caminhe. Movimente. 10 segundos para começar. Agora a gente vai alternar os pés junto com o pulo simples. 3, 2, 1, foi. Alterna. Pula simples. Alterna. Pula simples. Alterna. Só 30 segundos. Pula simples. Alterna. Pula simples. Alterna. E sempre com o sorriso na cara. Alterna. Pula. 5 segundos. 2, 1. Parou. Entre aspas, né? Porque a gente vai, ó. Movimento o braço. Movimento é para um lado e para o outro. Anda para um lado, anda para o outro. Explora o espaço que você tem aí. Seja ele pequeno ou não. E olha que eu estou dentro da minha sala, hein? Aqui é minúsculo. Em 8 segundos a gente começa. Cansei. E vocês? Vamos lá. Simples alternando. Simples. Alterna. Simples. Alterna. Alterna. Vai no ritmo de vocês. Se estiver muito rápido, desacelera. E o movimento mantém a integridade da sua articulação. Alterna. Ó. Esse alternar também ajuda muito a descansar. Então, ó. Pula simples. Alterna. Pula simples. E descansa. Movimento os braços. Movimenta. 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 Ouvir músicas que vocês gostam. Gostem. Gostam. Gostem. Gostem. Gostam. Ajuda muito, tá? Então, busca aí uma playlist. 10 segundos. Eu vou deixar a minha playlist aqui na descrição desse vídeo. Pra você acompanhar, tá? É bem legal. Eu gosto. 2, 1. Movimento. Exercício. Simples. Alterna. Alterna. Simples. Alterna. Simples. Alterna. E simples. Simples. Alterna. Simples. Depois vocês vão deixar aqui nos comentários. Peraí. Descansa. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam pra pular corda. E aí vocês vão me ajudar também a construir conteúdos, a criar conteúdos de mais valor pra vocês. Então, coloca aqui nos comentários pra mim qual é a sua dificuldade maior. Se é o movimento, se é o ritmo, se é o tempo, se é o movimento, se é o ritmo, se é o tempo. Vamos de exercício? Simples. Alterna. Simples. Você pode fazer algum compasso, ó. Marca 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. É uma variação. Que aí fica mais fácil também de entrar no automático. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você pode contar. Pode apenas curtir a música. Descansou. Descansou. Descansou do braço. Por um lado e pro outro. Já foram? Faltam só 4, hein? 4. 4 de 30 segundos. Vamos brincar agora? Vamos fazer o simples. Alternando e jogando pro lado. Vou mostrar o começo e depois vocês repetem aí, ok? 5 segundos. Movimenta, não fica parado. Vai lá. Simples, alternando e movimento. Lateral. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5. 2, 3. 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2. 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3. Opa! 2. 1, 2. Descansou. Só o braço. Tem alguém aí? Amigas, não me deixem Vamos lá, 20 segundos a gente faz o exercício E a gente vai fazer essa brincadeira de novo, ok? Simples, alternando e movimento de braço para um lado e para o outro Em 8 segundos Já começaram a suadeira? Aqui comecei 2, 1 e exercício 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, é bom que descansa 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Um, dois, certinho. Descansa. Movimentando. Eita! Deu para cansar. E aí? Vocês estão cansadas? Acho que não, né? Não estou ouvindo ninguém. Não tem ninguém reclamando. Vamos lá. Em dez segundos a gente começa. E de novo com essa brincadeira, tá? Gostei disso. Faltam só duas séries de 30 segundos. Simples. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Vai no seu ritmo, tá? Opa, até errei. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Descansou. Movimentando. Estou toda descabelada. Se o treino de vocês, vocês não saírem descabeladas, refaça. Porque tem alguma coisa de errado. A pessoa sai toda descabelada. Real oficial. Em dez segundos a gente volta. Voltamos com o exercício. O final. É a última, é a saideira. Vamos caprichar nesses? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Viu como a segmentada é ótima? Porque você tem um poder sobre ela. Então, ó, você dita as regras. Mais ou menos, né? Isso. E descansou. Sim. Opa! Nove minutos e trinta segundos. Viu só como é possível? A gente fazer um treino bacana, divertido, queimar aquelas calorias, tirar aquelas gordurinhas que nos incomodam e ainda, olha aí, ó, aumentar a nossa dopamina, aumentar vários hormônios do bem-estar. Olha só, que legal, que gostoso. Treino finalizado com muito sucesso. Parabéns pra você que ficou aqui comigo até o final. Cada uma vai no seu ritmo. Não precisa acelerar. Se você tá começando agora, esse vídeo é exatamente pra você. Esse vídeo aqui não é pra pessoas que já pulam e querem fazer coisas diferentes. Não. Esse vídeo aqui é pra você que quer começar a fazer um treino, que quer ter o hábito de pular corda, de ter uma vida mais saudável, de ter um estilo de vida mais alegre. Você se satisfazer com o seu físico, treinando com uma modalidade super divertida e super prática. Porque, olha só, mais uma vez, eu abri a porta da minha casa pra vocês entrarem, pra vocês verem que existe possibilidade de vocês treinarem em qualquer espaço. Ok? Então, se você ficou aqui comigo, muito obrigada. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os meus canais que vocês conseguem ter acesso à minha performance, aos meus conteúdos, aos meus treinos. E, é claro, a sugestão de conteúdo aqui pra vocês. Ok? Muito obrigada e te vejo na próxima aula.